Oi pessoal, um abraço a todos, bom final de semana, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Que isso vaga? Vai pra onde vaga? Com essa camisa de jogo manga longa do Futibas de Sexta, material nota mil, produzido pela equipe da Onil. Até rimou, olha só essa manga longa de jogo, camisa manga longa de jogo, olha o punho, olha o detalhe. Cara, isso aqui vestiu muito bem no vaga e vai vestir muito bem o jogador do teu time. Passa lá na Onil, pega o contato aqui embaixo e toma 5% de desconto na comanda do vaga pra você mandar fazer o uniforme de jogo manga longa do teu time, totalmente personalizado, 100% personalizado, com sublimação 100% digital. Pega esse escudo aqui da galera lá do Futibas de Sexta, tá bom? Não perde teu tempo. Faz o uniforme de jogo lá com o pessoal. Eu quero falar sobre os reforços do Grêmio. Agora, aqui no canal do Vaga, olha só, tá pintando camisa 8 e o camisa 9, ou seria camisa 95? Vou explicar isso pra vocês. Vai lá, ativa as notificações, deixa o joinha e like, 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 like. Vem com o Vaga, vem com o Vaga, rapaziada. Primeiro, informação do Globosport.com, na noite desta sexta-feira, o Grêmio negocia com o Júnior Urso, ex-Curitiba, Galo, Corinthians, jogou no futebol chinês, atualmente está no Orlando City dos Estados Unidos. O Grêmio tem uma negociação avançada para trazer, para repatriar Júnior Urso, de 34 anos de idade. Onde joga o Júnior Urso e onde vai entrar nesse time do Grêmio? Primeiro, a negociação. O Júnior Urso ganha aproximadamente 300 mil reais limpo, livres de impostos, lá nos Estados Unidos. Óbvio que ele não vai trocar os Estados Unidos pelo Brasil para ganhar menos. Vai ganhar mais. Vai ganhar mais. Então, o que a gente está imaginando aí? Que no combo, no valor bruto, com aqueles impostos que o Grêmio precisa pagar, ele vai ganhar aí 400, 450 mil reais mensais. É o que a gente está imaginando. Não se tem informação do valor exato do salário de Júnior Urso. Mas o que mais importa? Que é o jogador que Filipão precisa, ou que é o jogador que Filipão entende que precisa neste momento. É o camisa de número 8, que tem chegada à frente, mas que tem um poder de marcação muito forte. Gente, o Grêmio sonhou com o Paulinho e está trazendo o Júnior Urso. Tem uma diferença monstruosa aí. Monstruosa. Eu não sei nem se o Júnior Urso é melhor que os jovens jogadores que o Grêmio tem da base. Eu tenho essa dúvida aí. Eu não quero cravar aqui que é melhor, que não. Eu tenho essa dúvida. Eu tenho essa dúvida de dizer para vocês que o Júnior Urso chega para ser titular absoluto do Grêmio. E tem uma outra leitura, que é o perfil do reforço. Um jogador já com uma idade avançada. Que se não dá certo e faz um contrato de dois anos. Lembra os jogadores que o Grêmio tem aqui no elenco encostados, que tem contrato longo com salário alto que ninguém quer. E que o cara fica aqui treinando para cumprir o contrato de forma profissional, diga-se de passagem. Então, eu não sei. Eu não sei. Eu coloco um ponto de interrogação neste reforço que o Grêmio está encaminhando. Júnior Urso, evolução nas próximas horas com o jogador podendo ser anunciado pelo Grêmio no início desta semana, a partir de segunda-feira. Deve ter novidade aí. Quem eu acho que é indiscutível é o camisa 9, que pintou no radar do Grêmio. Marcos Vinícius, brasileiro, 26 anos, com uma carreira de sucesso em Portugal. Ele foi cedo para o futebol do exterior. Foi negociado com o Nápoles. Do Nápoles ele foi para Portugal e pintou muito bem lá no Rio Ave, se não me engano. Pintou muito bem por lá e despertou o interesse do Benfica de Portugal. Ele jogou no Monaco da França também. Ele pintou muito bem e o Benfica foi lá e fez um contrato de quatro temporadas com ele. Só que ele não conseguiu confirmar no Benfica. Ele teve uma lesão muito grave de joelho e ele não conseguiu confirmar no Benfica. E aí perdeu espaço. O Benfica emprestou ele para o Tottenham, da Inglaterra. Prestem atenção, ele pouco jogou no Tottenham, mas o técnico do Tottenham gosta muito dele, José Mourinho, que é conhecedor do futebol português, porque é português e conhece muito bem o futebol português. E o Mourinho foi para a Roma e indicou no início deste ano a contratação de Marcos Vinícius. Só que a direção da Roma não evoluiu na negociação. E agora ele foi oferecido ao Grêmio por Deco. Ex-jogador da seleção portuguesa, parceiro de Ronaldinho no Barcelona, multicampeão no Porto, com o Mourinho, como técnico. E o Deco tem uma empresa, o Deco tem vários negócios com o Grêmio, tem jogadores das categorias de base. O Deco teve participação nos negócios de Pepe e Everton Cebolinha com o futebol português. Ele esteve envolvido na negociação e ofereceu a direção do Grêmio, que gostou. Filipão gostou do Marcos Vinícius. É o perfil do centroavante que o Grêmio busca. Homem de área, forte, cabeceador, brigador lá na frente e, acima de tudo, ele tem velocidade também. É o jogador ideal para o Grêmio. Essa contratação, gente, é indiscutível. Eu não sei se o Grêmio vai conseguir fazer. Por quê? Inicialmente, o Grêmio está querendo fazer contrato curto com os jogadores. Então, um contrato de um ano, um ano e meio, quem sabe um empréstimo até o final do ano para ver se o jogador vai dar a resposta e aí depois se estipula um valor para ele voltar para o futebol brasileiro. E não é um modelo que agrada ao Benfica. Mas o Benfica não quer ficar com o jogador. Ele está lá no Tottenham. No Tottenham ele não foi aproveitado também. E ele quer retornar ou quer jogar. O Marcos Vinícius quer jogar. Claro que se for na Europa, melhor. Mas ele foi oferecido ao Grêmio. Então, assim, o salário dele é muito alto. O salário dele é muito alto. Ele tem um salário na casa dos 800 mil reais mensais. Mais luvas teria para contratar ele em definitivo. Enfim, é uma contratação em termos financeiros bastante difícil. Bastante difícil. O Grêmio está tentando montar sua engenharia financeira para tentar conseguir contratar esse jogador. Estava na cara que o Grêmio não traria Luiz Adriano. Eu, assim, eu respeito todos os colegas e todas as fontes que eles têm. Ontem surgiu a informação de que o Luiz Adriano jogaria no Grêmio. Que teria acertado o salário com o Grêmio. Eu não consegui descobrir por que o Luiz Adriano deixou vazar isso. Por que que isso... Não sei se foi o Luiz Adriano, mas por que que essa situação vazou assim de uma forma como se ele tivesse certo com o Grêmio. Mas para mim estava na cara que esse jogador não viria para o Grêmio. Não tem ambiente nenhum para o Luiz Adriano jogar no Grêmio. O jogador que tem uma tatuagem do Internacional. Pensem ao contrário. O jogador com a tatuagem do Grêmio, da taça de 2017, jogando no Inter. Não existe. Não existe isso no futebol gaúcho. Aqui não tem essa possibilidade. Não existe. A rivalidade impede que isso aconteça. E Marcos Vinícius é um nome, e é um bom nome, que pinta no radar do Grêmio. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. 5% de desconto na camisa Mangalonga de jogo. Vai lá, Onil. 5% na comanda do Vaga. Tchau! 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 Tchau!